Esse aqui, nesse local, dá aproximadamente 12 anos que eu moro aqui já. Aí quer dizer que aqui o que tem, graças a Deus, é vizinho. Aqueles que não é bom vizinho, ninguém condena, mas deixa de lado e deixa tocar o jogo, não é isso? Aí por que isso? Porque se eu lhe respeitar, essa frase de respeito, eu estou exigindo você me respeite. É a mesma coisa que eu pedi para você me respeitar. E quer dizer, enquanto eu te respeito, tu me respeita e todo mundo cresce junto, não é isso? Agora, quando você tem aquela coisa mal, aí sim eu não vou lhe ajudar também, deixa você lá do jeito que você é. Porque a minha obrigação não é lhe mudar, é lhe aceitar como você é. Porque se eu gosto de, vamos supor, de gelo, você gosta de coisa quente, aí eu não sou obrigado. Aí se você tem que comer quente, eu como quente? Não, você como seu gelo, eu como meu frio. Aliás, meu quente é assim, vamos. E portanto que não devemos agredir a ninguém, para que que ninguém nos agrida, não é isso? Eu falei lá, aqui mesmo, eu morei só nas areias e no junco. 90 e pouco por cento da minha vida foi no junco. Ah, do junco eu conheço bem direitinho. Como ontem, eu encontrei uma senhora, é um senhor, que muita gente criticou. Um doce de pessoa aí, daquele pessoal dono do junco, do lado do seu ninho. Uma coisa mais mimosa que eu estranhei, eu digo, essa mulher não é a fulana que o pessoal diz, é uma filha dela. Chegou, deu boa tarde, conversou e conversamos muito. Aí ela foi e me perguntou. Se eu era dali, eu digo, minha filha nasci do outro lado do trilho, olhando o doutor Roberto, né? Eu digo, daqui eu conto bem. Eu acho que eles ainda são seus parentes, mas eu vou falar do que sei de lá. Começamos a conversar, conversamos a dizer, se eu vou dizer, o senhor dava para fazer uma história daqui. Eu digo, é por essa razão que eu estou aqui. Aí começamos, conversamos muito. Aí quando eu saio, ela sai, eu perguntei. Meu que é essa senhora? Ele diz, fala, é a dona daqui. É que o pessoal critica muito, porque nunca ouvi nem o nome dela. É a vé, fulana de tal. Aí um doce de pessoa, um doce. Eu me lembrei de vai junto aqui. Eu achei que ela queria até namorar comigo. A delicadeza da mulher. Ela estava meio feijão, mandioca. Criava tudo. Criava ovelha, bode, vaga, beijo, jumento. Criava tudo que a gente tem que ter no sertão, né? Porque lá eu tive uma liberdade muito grande. Até disso eu falei para a senhora lá. Que lá eu morei e festei com ele. Lá, mas nunca tive sujeição. Foi o único que não fui escravo dele. Isso foi eu. Aí conversamos muito. Mas eu vou dizer. E o porquê que o senhor era assim? Eu digo, minha filha, é porque eu fui, bem dizer, criado lá com o Robestinho. Porque quando meus pais foram para Paraíba, eu fiquei. Porque o Robestinho chorou e não queria que eu fosse. Aí eu conheço a história bem de lá por essa razão. O papai era da química, do Daniel de Tirosa. A minha mãe era do Jastro Sangue. Rapaz, eu gostei sempre de ajudar nessa parte do campo. Eu gostei muito de lutar com o bicho. Era a razão de eu deixar de acompanhar a minha família para ficar no jogo. Eu fiz água aqui e 90% é o uso da lagoa. Pelo menos até hoje eu estou usando da lagoa. Minha cisterna está lacadinha ainda. Por que isso? Porque eu não sei o que tamanho vai ser o verão. Aí se eu, com preguiça de buscar água na lagoa, usar da minha cisterna, depois eu nem tenho na cisterna, nem tenho na lagoa. Aí o que eu faço isso? Controlo bem direitinho, engol minhas plantas, então vou engarro na lagoa. E por enquanto assim vamos, né? Aqui para nós não muda nada. Porque o nosso inverno é muito, pouco, pouco diferente do verão, não é isso? E aqui ainda é mais torteado. Porque lá fora quase todo mundo tem muriço. Só que aqui em casa não tem. Aí eu sou privilegiado com essa ideia. Meu filho, isso aqui é uma beleza. Logo eu, tristeza, acho que só se eu devesse alguém, eu não tenho coragem de dever, sabe? Outra coisa eu não sinto tristeza. Logo eu aceito tudo. Eu acho que tudo é normal, tudo tem que acontecer. O que acontece é que eu procuro analisar. Para ver por onde é que eu saio, né? Aí tristeza não resolve como é, mas é isso. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.